Então galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui de Perception. É, é né? Vamos lá. Então galerinha, parei aqui né? Eu não... Ai! A casa escuta. É, parei aqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer para fugir daquela parada. Eu tenho que ir para lá, como é? Ah, eu tenho que ouvir de novo. Vamos ver aqui. Dose 1, 50mg de imipramine, along com 100mg de Morphine, para a dor. O paciente é woozy, mas não é hysterical. Mantenha a dose amanhã. Dose 2. O imipramine causou vomitação e a estereia de pacientes se tornou. Vamos lá, com a combinação de monoamine, oxidais, inhibitor e antidepressantes tricyclicas. Ok Dr. B, o que interessa você o suficiente para usar como código de clube? Tem que pôr em um pouco. É, eu não achei código de... Código de que? Parece que essa coisa escuta quando eu bato a bengala. Ah, que susto! Vou confiar aqui nos meus instintos. Ah, cara. Eu, de repente, não me sinto tão boa. O paciente se levou à seclusão e não parece que não entende suas circunstâncias. Isso, eu acho que pode ser para o melhor. Eu vou monitorar essa situação muito bem antes de fazer alguma decisão mais rápida depois da última vez. Mas ainda... Ela precisa de medicina e ela deixa de pacientes em uma bolsa cada noite. Ela não entende que ela precisa se sentir bem para ela e para o bebê. Eu tenho que levar as coisas em suas próprias mãos por ambos os seus. As coisas em suas próprias mãos? Eu tenho que tomar muito cuidado. Para que eu bati no vento. Será que eu vou vir a senha aqui? E se... E se... E se... E se... E se... Será que tem alguma coisa aqui? Sai! Eu não tô fazendo barulho. Ai, que susto. Sleep with us, Daddy. Sleep with us. Ai, que susto. Gente, tu sei. Just a shot in the dark, but I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. What was it again? Cha-ching. Can you kill me? Delphi, text to speech. Dear Richard Breyer, You must immediately alert any current patients and cease administering therapy or prescriptions as of today. Any attempt to continue practicing will be considered fraud and subject to prosecution in court. Sincerely, Roger Bradley, American Psychiatric Institute. I can't go in anymore. I know. My fingers fumble keys and sometimes I'm a little slower than before, but you can't keep me prisoner in this house, in this body. I don't want any more pills. Que isso? I don't like where this is going. fechar a porta aqui para garantir o bagulho, para garantir o rolê. O que é isso? Dophi, text to speech. One, some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two, other people, seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Some man with a mustache? Three, that song. Four, the noises. Five, misaligned chakras? Was she having visions too? One, some kind of woman. I'm fine. I'm connected to the tree. Sandy's fine. other people. Won't you come back and sleep with us, Richard? A 1940s housewife. Daddy, could this be Betty? Some man with a mustache? Three, that song. Four, the noises. Five, misaligned chakras? schakras? Acho o jogo de uma bugadinha inas. Chave usado. . 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 Tchau, tchau. 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 Vou fechar a porta. Tchau. Será que eu tenho que ir aqui para fora? Ah não. Dá para ele esconder. Será que eu não vejo esse bicho? Tchau. 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 Esse jogo é muito estranho. Tchau. 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 Agora, como é que o Malachite se torna? Ele deveria me proteger e o bebê. Como é que uma gemma dentro de um sábado só... se torna assim? Eu sei como criar meu bebê. Dê-me a chave para o jogo. Onde está ela? Eu não preciso mais de uma bebida. E eu não preciso de você assistindo meus todos os movimentos. Você não sabe? Eu não tomo eles em dias. Onde está ele? 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 Está embaixo mesmo. Acho que eu tenho que descer mesmo. Ai meu Deus Que tenso E como que eu vou fazer com o chão? Encontre o próximo objetivo O que eu vou fazer com o chão? 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 Entendi já Bater nas telas E fudeu Tem um buraco em todo lugar. Espera um sec... Você não está em 30,000 metros agora? Oh, porra! Oh, porra! Oh, porra! Olá? Olá? Cold. Cold. So cold. Wherever you are. I'm not afraid of you. You hear me? You can't scare me. Get a hold of yourself, Cassie. O que é isso? O que é isso? O que barulho é esse, velho? O que é isso? Oh, meu Deus. Ok. Não há mais lugar para esconder. O que é isso? Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Encontre um esconderijo, gente, não tem. Não tem um esconderijo. Opa, abriu porta não. Quero me esconder, quero me esconder. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Quem você é, não tem medo de você. Ok, amor? Você me ouve? Você não pode me esconder. Gente, vamos finalizar o episódio por aqui, pelo amor de Deus. Não, vamos andar mais um pouquinho. O que é isso? Fecha a porta. O bebê está frio. É frio. Eu tenho que me esconder. Fio, bebê precisa ser frio. Fio, bebê precisa ser frio. Não, 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 não o bebê. O bebê também está com fogo. Eu preciso de um esconderijo. Tentando fogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou muito afim de correr, cara. Ah, um extinto. Ah, tá. Não estou nem batendo mais o bingado. O fogo está logo à frente, então não preciso me esconder não, eu acho. Ah, o fogo não foi tão bem pensado assim. Agora é lá no berço. Vamos lá. Ah. Não sei. 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 Não. Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Não sei. Não sei. Não sei. acima ainda? não é pra cá que escada da corda? aqui 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 ja aqui aqui e Eu sou a garotinha! Fokisha, por quê? O que aconteceu? Não foi sua culpa, não foi sua culpa! Por que você está fazendo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um árbitro. Por que? O que é isso? O que é isso? Não foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entrei no capítulo 2 aqui O bilhete Ótimo Apareceu a bolinha de salvar o jogo Então vamos sinalizar o vídeo, pelo amor de Deus Entrei no capítulo 2, o bilhete Então tá bom, né? Valeu galera, por ter assistido o vídeo até aqui Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo nas redes sociais E deixa nos comentários o que você tá achando dessa série Valeu galera, até o próximo vídeo Falou!